E aí galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica, que por exemplo, eu acho muito chato você tá aqui no grupo dos WhatsApp, aí quando ocorre alguma viagem, algum passeio, a pessoa taca trocentas fotos lá no WhatsApp, você, claro que você não quer todas aquelas fotos, né? Você vai sair apagando a rumo. Então eu vou dar uma dica de como você não fazer isso. É uma boa dica, olha aí. Sim galera, a dica é usar o aplicativo Fotos. Como assim, a primeira vez que você abre o aplicativo Fotos, já vão ficando, ele pergunta se você quer que vai salvando suas fotos. E ele vai salvando sim. Então, toda vez que você vai batendo foto, ele vai salvando, né? Quando você conecta o Wi-Fi ou tá na internet, ele já vai salvando na nuvem. Então, quando você bate essas fotos, você simplesmente pode selecioná-las. Aí vem aqui nos três pontinhos de cima, opa, ou vem aqui no compartilhar, e tem aqui ó, criar um link. Você aperta nesse criar um link e envia no WhatsApp. Pronto, vai só o link mesmo. Não vai aquela ruma de foto que o pessoal sai enviando. Então era essa dica aí de hoje, e até mais.